Oi meus amores, estamos indo no mercado, vou comprar algumas coisas para a dieta e eu vou agradar para vocês, mas é verdura, salada, essas coisas, tá? Porque as outras coisas, tipo biscoito, requeijão, essas coisas eu tenho em casa. Dá um oi! Oi, isso pode virar para a mamãe. Aí vocês veem o vídeo dela que eu fiz aí no começo do vídeo. Olha gente, peguei batata doce, tá R$1,99, o chuchu tá R$3,00 o quilo, a Isa tá aqui. Aí já peguei umas coisas aqui em casa, eu mostro melhor, porque tem bastante gente. A cenoura não tá muito bonita hoje, ó R$2,49. Também peguei beterraba R$2,49 e a batata, gente, que tá um pouquinho cara, R$4,89. Não gravei quase nada para vocês lá no mercado, gente, porque o mercado tava lotado de gente. Aí eu comprei algumas coisas no mercado e algumas coisas na frutaria. Tava tudo bem feia as verduras, sabe? Não tinha muita opção. Então eu vou mostrar para vocês o que eu trouxe. E as coisas da frutaria não vem com preço, tá? Então eu não sei quanto que deu, só sei que o total na frutaria deu R$17,00 e no mercado deu R$19,00, tá? Então é isso aí. Bom, aqui estão as coisinhas que eu comprei e vou mostrar para vocês. De diferente assim, eu só comprei essa torrada aqui, ó. Que ela é... Gente, é uma delícia, delícia essa torrada aqui. Três calorias por idade, enfim, só essa. Começar aqui pelo canto, eu peguei banana. A banana não tem preço, foi na frutaria. Tá um pouco bem verde, ó. Aí aqui eu peguei gengibre. Só um pedacinho deu R$0,35. Dois chuchus deu R$1,70. Dois pepino deu R$0,84. Aqui tem bastante batata doce, deu R$2,05. Aí eu peguei batata, também não tem preço. O tomate, ó, também não tem preço. Beterraba. Beterraba deu R$1,81. Cenoura. Cenoura não estava muito bonita hoje também, gente. Já estava bem feia as verduras lá. A cenoura deu R$1,32. Aí a maçã também não tem preço. Eu peguei este tanto aqui. Aí aqui tem mais batata doce, porque deu bem barato, eu peguei mais. Deu R$2,92. Foi essas comprinhas aqui, ó. Bem pouca coisa. Eu queria ter comprado abóbora. Mas... Não tinha, né? E esse foi o vídeo, gente. Bem curto mesmo, porque eu não consegui gravar pra vocês, tá? Desculpa, também não tinha muita coisa pra comprar. Tava lotado. Não tinha como gravar. Impossível lá. E nem fiquei muito tempo, porque não tinha muita coisa. Mas esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau. Tchau.